Bom, um dos mitos aí me perguntou como é que foi o meu encontro com a minha esposa, como a gente se conheceu. Eu lembro que eu já cheguei a falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais detalhado. Então, eu vou falar pra vocês aqui como é que foi que o Negão aqui encontrou a sua alma gêmea. Então, vai ser um vídeo meio que sem cortes, como eu falei pra vocês, vai ser um vídeo um pouco sem clório. Eu ainda tô aqui na casa nova, ainda organizando muita coisa. Então, eu vou fazer esse estilo de vídeo pra vocês por enquanto, até eu conseguir montar lá o meu setup no outro quarto, que tá uma bagunça do caramba, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, eu vou aproveitar esse tempo pra poder falar um pouquinho da minha história e da minha esposa, no caso. E é isso, tá? Eu vou falar aqui diretão, sem corte, até porque eu também tô usando o notebook dela aqui. Eu não tenho nenhum programa aqui instalado, até porque esse notebook aqui não é tão potente como o meu computador. Então, eu vou ter que falar aqui, tipo, falando, 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 sem corte mesmo, tá ligado? Se vocês veem que eu tô parando assim pra poder pensar em alguma coisa, é porque é isso. Ou por enquanto, é desse jeito mesmo, tá bom, gente? Então, vamos lá, eu tô meio que enrolando, então bora começar. Minha esposa, como eu já falei pra vocês, não lembro agora, acho que foi até naquele podcast que eu participei lá do Vcast também, né? Eu acho que eu cheguei a falar um pouco sobre isso, mas eu conheci minha esposa no Facebook. Não, desculpa, volta, volta, volta. Não foi no Facebook, foi no Orkut, tá? É, no falecido Orkut, na época que eu trabalhava lá, é pra 2007, é, quando eu trabalhava de entregador, né? Que, na verdade, o nome era mensageiro, né? A gente entregava carta, correspondência e tal, enfim, eu conheci ela pelo Orkut. Na verdade, ela que me achou quando eu estava lá na Universal, enfim, né? E lá tinha um grupo chamado de Obreiros Solteiros da Universal, né? E aí ela viu a minha foto lá, é uma foto meio feia, né? Enfim, mas ela achou bonitinha a minha pessoa, tá ligado? Eu não sei o que ela viu, acho que é porque na época ela não usava óculos, hoje ela usa, então, enfim, se ela usasse óculos, talvez ela teria mudado de ideia. Mas ela me encontrou lá nesse grupo e me mandou mensagens, e é, bom, eu só respondi, falei oi, ela falou oi, e ela mandou um textão perguntando um monte de coisa, e eu parecia que eu estava participando de uma mensagem, de uma, como é que é, de uma entrevista, melhor dizendo, né? Uma entrevista de um perigo, e ela me fez muita pergunta, muita pergunta mesmo, cara. Eu fiquei, mano, como assim, essa mulher é doida? Mas, enfim, eu respondi todas as perguntas dela e é isso, né? Eu fui falando lá e é isso. E eu pensei que ia dar nisso só, no dia seguinte ela veio com mais 300 milhões de perguntas. E eu falei, caraca, meu irmão, o que tá acontecendo aqui, gente? Uma pessoa se interessando por mim? Como assim? O que é isso? Isso é pegadinha? Enfim, respondi, 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 respondi. Até que um belo dia, conversa lá e conversa vem, a gente já fez amizade no Facebook, cara, eu tô se irmando com o Facebook, cara, no Orkut, né? A gente fez amizade no Orkut. E aí, num belo dia, a gente meio que marcou de se encontrar na catedral lá da Universal. Nessa época, a gente ainda era obreiro de lá. Enfim, então é isso. Você já sabe da minha história com a Universal. De repente, um dia eu faço um vídeo sobre isso daí também, mais detalhado, falando sobre isso. Mas eu acho que tá todo mundo saco cheio de saber dessa questão aí. Mas caso queira, deixa nos comentários. Eles marcou lá. A princípio, eu tinha marcado com ela pra gente ir numa reunião de domingo. Tinha uma reunião que, eu acho que, como é que é o nome? Eu acho que era todos, somos todos filhos de Deus. Enfim, era de um livro que um bispo aí que morreu, acho que era Renato. Eu acho que foi aí que fez esse livro, se eu não me engano. E tinha meio que um estudo desse livro todos os domingos lá na catedral. Só que ela não me marcou nesse dia, não. Ela marcou no dia antes, no sábado. E quem já foi ou é da Universal sabe que é dia de terapia do amor. Bom, eu não sei se ainda é hoje, mas na época era. Terapia do amor. Então, quando ela falou, não, porque só no domingo eu não posso, tem como a gente ir na terapia do amor. Quase que eu pergunto, você gosta de paçaca? Aí a gente marcou nesse dia e a gente foi. A gente foi pra assistir a reunião e meio que a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez nesse dia. É, né? Reunião da terapia do amor. Aí eu falei assim, gente, será que é hoje? E agora é o momento? Enfim. E, bom, a gente continuou indo, continuou se encontrando por enquanto na catedral. Não tinha nada firmado, a gente não tinha começado namoro nem nada. Mas começou a surgir de mim a parte. E acredito eu que já da parte dela já tinha, né? O interesse um pelo outro. Então, a gente, como é que eu direi, esse termo que era utilizado, a gente começou a orar. É, exatamente. Não sei como é que é em outras denominações, mas no universal, você não começa a namorar de cara quando você gosta de uma mulher ou a mulher gosta do homem. Não. Vocês começam a orar pra saber se é isso que papai do céu quer. Conta esse método, não tenho nada pra falar, tá ligado? Se é certo ou não, eu não sei. Eu sei que isso, acredito eu, não seja bíblico, mas não vejo problema em relação a isso, até porque, querendo ou não, né? Meio que ajudou, por assim dizer, pra eu conhecer melhor a minha esposa. Se de repente a gente começasse no beijinho e abraço, talvez a gente não ia se conhecer bem, tá? Mas, eu conheci a minha esposa desse jeito, a gente começou a orar, né? Por assim dizer. E, é claro, conversa vai, conversa vem pra saber como é que é a história do outro, a vida do outro, pra saber qual o objetivo um do outro e tal. E, acredito eu que, meio que a gente já começou, sim, a namorar, mas com esse termo do vamos começar a orar primeiro, né? Ao invés de namorar primeiro, a gente começou a orar primeiro. E, de certa forma, foi bom isso, porque a gente se conheceu primeiro, né? Antes de dar o passo do namoro, né? E, aí sim, a gente iniciou o namoro, fui na casa da minha esposa, né? Pra pedir a bênção do papai dela, pra saber se eu poderia, sim, cortejar a filhinha dele, né? E eu fui lá, meio que me borrando, né? Porque tá ligado, né? Ele é paraibano e, assim, o cara rolista, enfim. Eu era meio magrelo na época. Mas, ele é, pô, foi super gente boa, conversei com ele e falei, pô, cara, ó... Claro que eu não falei, pô, cara. Eu falei, não, senhor, ó... É meu objetivo com a sua filha, né? De conhecer ela e tal. Eu quero namorar com a sua filha e ele evoluiu pra uma coisa séria um dia. Eu pensei, sim, formar uma família e tal, né? Espero que seja com a sua filha. Então, se o senhor permitir, eu quero começar um namoro aí com a sua filha. O senhor permite? E ele falou, é, mas aí falando do jeito dele e tal, ele permitiu. Ele deixou. É claro que, né? Dando aquele puxãozinho de orilha, né? Que namoro não é só pra beijinho e abraço, mas, né? Pra poder se conhecer. Ele falou, basicamente, tudo aquilo que eu já pensava, tá? Então, eu já meio que curti pra caraca o meu sogro aí, por causa dessa parte aí. Minha sogra também, super gente boa também. É super gente boa até hoje, né? Na época, eu tinha dois cunhados. Um, infelizmente, faleceu, né? O mais novo. Mas eu lembro que esse mais novo, ele falou, ó, vê se cuida da minha irmã e tal. É, pô, muito gente boa. Que Deus o tenha, né? O Rodrigo, né? Então, é isso, né? Foi essa primeira parte, foi do namoro. E a gente ficou, o quê? Dois anos namorando, né? E dentro desses dois anos, a gente já tava fazendo planejamento pro casório, né? E a gente foi, ela trabalhando de um lado, eu trabalhando de outro, a gente já juntando dinheiro. A gente decidiu noivar, né? E aí evoluiu o namoro pra noivado, né? E aí ficamos mais dois anos, porque, mano, mesmo assim, eu ainda não estava ganhando tão bem na época, né? Eu trabalhava como telemarketing, mas só que, né? Eu tava ganhando pouca coisa, bem pouca coisa mais do que o salário mínimo. Mas bem pouco mesmo. Tá? Vamos botar em diferença de 50 reais do salário mínimo da época, que era menos de mil reais, né? Na época. E ela tava trabalhando, acho que na farmácia, não lembro agora qual. Enfim, a gente juntava de lá, eu juntava daqui, ela juntava de cá e pá. E a gente conseguiu construir, aos poucos, o nosso sonho, né? Pelo menos, a parte da casa, a gente já tava tentando ver. O meu sogro, no caso, cedeu, no caso, né? O terreno que ele tinha lá. O terreno não, na verdade, uma parte da casa que dava pra fazer, né? E deu pra fazer uma casa, tanto que foi lá que a gente morou por quase... Oito anos. Não lembro agora. Foi quando? Não, 2015... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... É isso mesmo. Oito anos morando lá, né? Mas primeiro a gente começou morando de aluguel, né? E até lá, só juntando, 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 juntando dinheiro, juntando, juntando, juntando... Aí, depois de dois anos de noivado, a gente casou e foi morar de aluguel. E ainda, no mesmo esquema, juntando, 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 juntando dinheiro, juntando... E, mano, que dificuldade a gente passou de primeiro momento. A gente não tinha o Guilherme, óbvio, né? Ele nasceu em 2020. Mas mesmo assim, como a gente não ganhava tão bem ainda, a gente passou por uns certos perrenguezinhos, mas conseguiu sobreviver. Até porque, né? A gente fez parte lá, como eu falei pra vocês, da Universal. Como eu falei, repito, né? Um dia eu falo um pouco melhor sobre isso, né? Mas só dando uma pequena pincelada, parte do nosso dinheiro, às vezes até o meu salário, ia pra lá, pra Universal. Acho que eu não preciso explicar o porquê, né? Como eu falei, um dia eu falo melhor sobre isso daí, caso vocês queiram. Deixem nos comentários. Então, meio que a gente passava por perrengue, não tinha ajuda de ninguém. Então, era eu e ela e Deus, né? Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada pra nós. Principalmente saúde pra trabalhar, tá ligado? Pra gente conseguir o nosso sustento. E graças a Deus, a gente conseguiu lá montar a nossa casa. Meu pai, na época, ele ainda tava com uma saúde um pouco melhor do que ele tá hoje. E ele me ajudou a montar a nossa casa lá. Eu fiz o desenho, eu mesmo fiz o desenho da minha casa lá e tal. E falei, ó pai, eu quero assim, pá. Aí a gente foi e fez exatamente do jeito que eu desenhei. E ficou do jeito que tá até hoje. E eu não me arrependo do jeito que ficou a casa. É claro, não é uma casa gigantesca, mas deu pra gente morar ali por um bom tempo. E hoje a gente tá aqui em São Paulo. Então, assim, foi essa a história da minha esposa. A gente tá aí até hoje, um ajudando o outro. O segredo, acredito eu, do casamento durar e ser bem sucedido no caso. Assim como qualquer relacionamento, no caso você que tá começando agora. Já é uma dica que eu dou. Não é você se preocupar com aquilo que você quer. Mas é se você se preocupar com aquilo que aquela pessoa que tá do teu lado e que você escolheu, no caso. Pra estar do seu lado e você pretende ter uma vida com ela. Você saber dos interesses dela e saber o que você pode fazer pra aquela pessoa crescer na vida, evoluir e tal. Da mesma forma que você vai fazer, ela também vai fazer pra você. Pelo menos assim foi comigo, com a minha esposa. Eu me preocupo com o que ela quer. Tento ajudar da melhor forma possível. Faço o meu melhor. Da mesma forma, ela também procura fazer o melhor dela pra me ajudar. Como ela tá fazendo. Sempre fez, na verdade. Eu ia falar como tá fazendo hoje, mas na verdade ela fez desde sempre. Tá ligado? Eu fiquei um bom tempo trabalhando. Fala, fica em casa. Só estuda e tal. Cuida da casa. Se cuida. Cuida dos seus estudos. E graças a Deus hoje ela tá trabalhando como funcionária pública. Ela conseguiu passar num concurso público. E a parte da faculdade também, graças ao nosso bom Deus, né? Deus me deu condições de saúde e financeira também pra ajudar ela nessa parte de faculdade. Foi particular, mas... Particular não, desculpa. Foi pública. Mas querendo ou não, tem materiais pra comprar. Então querendo ou não, gasta. Tá ligado mesmo? Sendo público. Tá ligado? Então graças a Deus eu consegui ajudar ela nessa parte também. E hoje ela também tem me ajudado bastante nessa parte financeira também. Enfim, um ajudando o outro. E é isso, cara. O segredo do casamento é você ver o interesse do outro. Tá ligado? Você vendo o interesse do seu cônjuge ou da pessoa que tá do teu lado, teu casamento vai ser feliz. Ponto. Basicamente assim que tá sendo comigo. Tá ligado? E é isso. Pra vocês que de repente estão querendo começar um relacionamento, já entendam que quando você entrar nesse relacionamento, você não vai entrar num relacionamento só por prazer. Só porque a pessoa é bonita, só porque a pessoa tem dinheiro, só porque ela tem uma boa aparência, um bom status. Tudo isso um dia acaba. O que vai sobrar é a fidelidade, tá ligado? Um dia a beleza... Ah, minha esposa me acha linda ou maravilhosa? Eu acho que ela é maravilhosa, linda e tal. Mas eu sei que isso um dia vai acabar. Eu acho que o meu caso já tá acabando já. Enfim, já tá começando a entrada do Vedita aqui já. Né, então. Mas se você tá entrando num relacionamento por interesse material, já saiba que não vai durar. Não vai dar certo, tá? Entre num relacionamento pra ficar com aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa, porque você quer aquela pessoa do teu lado. Não porque você quer o corpo dela apenas, tá ligado? E aí, o teu casamento ou o seu relacionamento vai durar pra sempre, acredito eu. Tá? Então, gente, é isso. Foi mais ou menos assim, né? Que foi a que eu conheci minha esposa. Né? E assistimos aqui até hoje. Temos um filhinho de 3 anos. Vai fazer 4 em 2024, né? E é isso, gente. Super contente. E eu espero que da mesma forma que eu conseguir, vocês também consigam, tá? Desculpa aqui a forma que eu falo. Eu falo meio enrolado. Meio que eu tô falando de uma coisa e do nada eu falo de outra. Aí eu acabo esquecendo o que eu tava falando e tal. Eu sou meio assim. Eu sou um pouco ansioso quando eu tô explicando alguma coisa. Eu peço perdão, tá? Se de repente não ficou alguma coisa clara, um dia eu faço uma parte 2 falando disso daqui de novo. Mas acredito que vocês devem ter entendido tudo o que eu falei, tá? Então, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E mais uma vez eu peço desculpa pela forma simplória aqui do cenário. Por enquanto vai ser assim. Parei dona branca mesmo. Tô aqui no meu quarto que tá mais arrumado do que o outro. E assim que puder eu volto com a programação normal, tá? Até a próxima. E valeu.